Olá alunos e alunas do curso de pedagogia da Unicentro, professora Michele Fernandes Lima, disciplina de organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional, cumprimento a todos e todas e nesse vídeo vou tratar sobre um tema essencial na nossa disciplina. No primeiro vídeo de apresentação eu já trato e apresento de que o projeto político pedagógico é um documento fundamental, articulador da organização do trabalho pedagógico na escola e bem como é aquele que caracteriza de fato a identidade da escola. Então eu vou intitular esse vídeo como projeto político pedagógico e o projeto de ensino-aprendizagem que é também vinculado ao PPP como instrumento de efetivação das práticas educativas. Então eu começo dizendo que para a efetivação das ações necessárias para a escola atingir de fato o seu objetivo, que é possibilitar que os seus alunos e alunas aprendam aquilo que é previsto, que tenham um processo de interação social, que tenham uma perspectiva crítica da realidade, é necessário um planejamento coletivo. Nenhuma ação na escola é feita somente pelo pedagogo ou só pelo professor ou só por aquele que está acompanhando ali o profissional da biblioteca, da limpeza, é um conjunto. Todos os profissionais da educação são importantes e devem ser valorizados no processo de organização do trabalho pedagógico. Então, na unidade prevista na disciplina sobre o projeto político pedagógico, nós entendemos que ele está previsto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 12, no inciso 1º, que diz o seguinte. Os estabelecimentos de ensino respeitadas normas comuns, ou seja, aquilo que é delineado no âmbito federal, no âmbito estadual, e especialmente os ordenamentos máximos da educação, constituição e LDB, como estou lendo, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino de elaborar e executar sua proposta pedagógica está prevista no artigo 12, no inciso 1º da LDB. Já nos artigos 13 e 14, define as incumbências dos docentes com relação ao projeto pedagógico. Então, no artigo 13 diz o seguinte. Cabe aos docentes participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. No artigo 14, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Quando nós falamos profissionais da educação, nós não estamos nos referindo somente aos professores. Nós temos toda a equipe pedagógica, equipe de apoio da escola, a equipe que cuida do laboratório, que cuida da biblioteca, que cuida da organização da limpeza da escola. Todos eles fazem parte do contexto escolar e são denominados profissionais da educação. São concursados ou são contratados de forma temporária para atuar. A elaboração do projeto político pedagógico, ela demanda a participação de toda a comunidade escolar. Quando nós falamos comunidade escolar, nós estamos falando pais, professores, estudantes, funcionários, né? Que atuam nesse espaço. Então, para se pensar a elaboração deste material, deste documento, que ele não é um documento que é elaborado, ele é atemporal. Então, ele é elaborado uma vez, quando a escola é credenciada, renovada e não pode ser modificada. Então, esse é um primeiro ponto. O projeto político pedagógico é um documento que pode ser revisto, pode ser reformulado, né? Especialmente atendendo as necessidades da instituição e ele é um documento essencial, junto ao núcleo regional de educação, que compõe aquela escola, né? Do qual a escola faz parte para a sua atuação, né? Para a sua possibilidade de autorização de funcionamento. Então, é importante que a comunidade escolar, a partir das especificidades de cada escola, porque cada escola, elas são iguais no seu regramento comum, mas elas são diferentes nas suas necessidades, no público que é atendido, nas demandas que são colocadas para aquela instituição, né? Então, a partir dessas especificidades locais, das orientações legais e dos desafios atuais para a escola, é importante pensar que escola que se quer ter, que alunos e professores que se tem e o que se quer. Qual o planejamento feito hoje e qual se pensa, se almeja nesse projeto político pedagógico? Avaliação, qual se tem e o que se pensa sobre avaliação nesse projeto político pedagógico, né? E a comunidade escolar, como ela está constituída, como se dá a sua participação atualmente na escola e como essa escola prevê essa participação. Essa reflexão sobre esses pontos, ou seja, o que temos e o que queremos, permite identificar o contexto atual daquela escola, né? E bem como o que vai ser proposto no projeto político pedagógico. Então, é importante um primeiro passo, um levantamento sobre a comunidade escolar. Ou seja, qual o perfil dos alunos que acessam essa instituição? Qual o perfil de professores, de funcionários? Esse mapeamento, ele permite conhecer as características, né? Então, a escola localizada onde, grande parte das famílias, como que é essa participação, né? A questão econômica daquele local, o que tem, o que é disponível para aqueles estudantes, né? Crianças, jovens e adolescentes, né? Então, isso tudo perpassa alguns marcos, né? A Ilma Passos Veiga, né? Ela marca três marcos, ela aponta três marcos importantes para a elaboração do PPP. São eles, o marco situacional, em que se investiga, sistematiza e explica as necessidades da escola. O marco conceitual, onde se apresentam os aspectos teóricos e conceituais que vão fundamentar esse PPP. Ou seja, qual é a concepção de sociedade, de escola, de avaliação, de currículo, defendidas nesse projeto político-pedagógico. E, por fim, o marco operacional. Este marco, ele vai caracterizar as linhas de ação. O currículo, o planejamento, formação, gestão escolar, condições estruturais daquela escola, questões organizativas. Então, a responsabilidade de elaboração é da escola, com protagonismo para os gestores e, em especial, os pedagogos, né? O Núcleo Regional de Educação, no caso do Estado do Paraná, é responsável pela, controla essa entrega e o acompanhamento também deste documento. Então, ele é um dos documentos centrais que compõem a documentação daquela escola, né? O PPP é um documento necessário para autorização e renovação de funcionamento da escola, né? Assim como o Regimento Escolar, que é um outro documento que traz o detalhamento do regramento do cotidiano da escola, as regras, os elementos centrais, os direitos e os deveres dos estudantes, dos profissionais da educação, da comunidade escolar como um todo. Então, no material que eu deixo disponível nessa unidade, o material e-book produzido por mim, Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Educacional, eu deixei os links de como as secretarias municipais, né? E as secretarias estaduais, aí no caso, no Paraná, orientam esse passo a passo. Se vocês forem trabalhar num estado específico, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou Paraná, se é uma escola estadual, você vai ter uma orientação estadual prevista ali no site da Secretaria de Estado e Educação, que vai ter um roteiro, algumas orientações importantes que devem ser seguidas. Quando se trata de escolas municipais, também pode ter algumas especificidades que as secretarias propõem. E quando nós estamos falando em escolas privadas, mesmo essas escolas privadas, elas precisam seguir o regramento jurídico, legal, né? Especificamente o que o núcleo daquela região que compõe aquela escola aponta como roteiro para a elaboração do projeto político-pedagógico. Então, nas escolas, essa orientação está prevista. Então, é importante, eu deixei os links na disciplina para que vocês possam acompanhar, bem como o roteiro e outros documentos. Então, pensando no PPP, ele apresenta as linhas mestras, nós podemos dizer assim, para a organização do trabalho pedagógico da escola, que é a nossa disciplina, a OTP, né? Então, não tem como a gente pensar essa disciplina sem falar do projeto político-pedagógico. Porque, a partir desse documento, é possível pensar o plano de trabalho, inclusive do pedagogo, da gestão da escola. É possível pensar os planejamentos dos professores das diferentes disciplinas ou diferentes anos, no caso da educação básica anos iniciais, né? A partir das orientações descritas no PPP. Então, o projeto político-pedagógico, ele deve ser conhecido, disponibilizado, acessado por todos os profissionais da escola. Então, vou dar um exemplo. Chega um pai para visitar a escola, para fazer matrícula. Como que você vai falar sobre o trabalho da escola? A sua fala é pautada do que está no PPP. Entra um professor novo naquela escola. Você, como pedagoga, recebe. Onde você vai explicar a organização da escola? No projeto político-pedagógico. No caso do Estado do Paraná, as escolas públicas estaduais, elas organizam o plano de trabalho docente, que é um documento que se desdobra do PPP, em que os professores definem, vão delinear o trabalho a ser realizado, em uma turma específica, durante o bimestre, o trimestre, semestre, conforme a organização da escola. Na visão do Libânio, o planejamento, que é um elemento central, previsto também dentro do projeto político-pedagógico, ele dá conta, podemos assim dizer, de uma permanente reflexão e ação. Por quê? Porque esse planejamento, ele permite fazer um diagnóstico, analisar essa realidade, apontar e definir objetivos e determinação de atividades para que se alcance esse objetivo. Então, ele é concretizado nos planos de aula desses professores. Nesses planos de aula, será definido o que será trabalhado, como será desenvolvido, para que esses conteúdos serão trabalhados. E esses conteúdos e essa forma de organização, em cada etapa do ensino, o professor organiza o seu plano, à luz do que está no PPP, à luz do que é definido enquanto currículo para o Estado ou município. E é importante também que o pedagogo, com base no que foi delineado no PPP, ele elabore o seu plano de trabalho, definindo o modo de efetivar as suas ações. Qual o tempo, quais os seus objetivos, considerando as funções. Tá, e vocês podem me perguntar, mas professor, onde estão delineadas as funções do pedagogo no ambiente escolar? Então, no edital de concurso, nem todos os pedagogos hoje que estão nas escolas são concursados, eles podem também estar contratados de forma temporária, mas no edital de concurso e na descrição da atividade, desse cargo, tem todas as atividades pertinentes ao pedagogo e também no site da Secretaria de Estado da Educação. Isso também, em cada município, pode ter algumas especificidades, mas em tese, compete a esse pedagogo a organização do trabalho pedagógico e da gestão educacional, acompanhando o processo de elaboração dos planejamentos dos professores, o acompanhamento das avaliações via conselho de classe, registro dessas atividades, a elaboração de projetos pertinentes que desenvolvam as necessidades da escola, problemas como, dificuldades como leitura, a questão da própria violência na escola, o trabalho com o conhecimento previsto em cada etapa, né? Tudo isso está previsto nas atividades previstas para o plano de trabalho do pedagogo. Então, isso também está previsto no link que eu deixei para vocês no e-book. Então, se a gente fosse pensar um esquema de estruturação de documentos norteadores para a organização do trabalho pedagógico, no topo nós teríamos o projeto político-pedagógico, que é marcado pelos pontos que eu coloquei, o marco situacional, conceitual e operacional. Dele, nós temos também o plano de ação da escola, ou seja, quais são as ações necessárias que vão ser organizadas sobre o ponto de vista da gestão democrática, ou seja, qual é o plano para aquele ano letivo de 24, para toda a equipe, né? Isso é importante fazer no início do ano, né? A partir disso, se tem também a proposta curricular que está dentro desse projeto do PPP, que é o que se ensina, o como, o porquê, o para quê e para quem, né? E também, a partir dele, que nós temos o plano de trabalho docente, onde cada professor, a partir da proposta pedagógica e da segmentação dos conteúdos que é previsto na sua atividade, naquela turma específica, ele vai organizar o seu processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Então, isso faz parte de um planejamento, né? Não é possível pensar a escola sem esse planejamento. Então, o projeto político-pedagógico e o projeto de aprendizagem, eles são elementos organizativos para atingir os fins da escola. O conhecimento, a aprendizagem, bem como as relações interpessoais que serão estabelecidas, né? E nesse caso, para finalizar, o pedagogo, ele assume papel de destaque pela função de articulador de um trabalho construído e avaliado pela comunidade escolar. Então, eu convido a vocês, estudantes, né? Que acessem todas as indicações dadas de orientação da elaboração do projeto político-pedagógico e que vocês tenham esse documento no computador de vocês, que vocês salvem esse material. Não significa que você precisa decorar todo esse ordenamento jurídico, todas as legislações pertinentes, mas vocês precisam conhecer e ter em mente os elementos centrais para a atuação de vocês. Então, bons estudos. Continuamos aí no nosso trabalho de compreensão da organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto